Olá a todos, meu nome é Samuel da Silva, sou professor no curso de engenharia mecânica da Unesp de Ilha Solteira e sou responsável pela disciplina de mecânica dos sólidos. Estou aqui hoje para mostrar um exemplo bem interessante para fazer uma análise de tensões em um encho. Eu fiz um desenho esquemático aqui do problema que a gente vai tratar, consiste de um eixo com comprimento L e um diâmetro D, as duas geometrias são conhecidas. A gente vai perceber no exercício que esse comprimento L eu nem uso. Uma questão que é interessante já colocar de início, a gente definir muito bem um sistema de referência. Então eu vou definir um sistema de referência inercial aqui, fixo na origem, dado pelo eixo XYZ, o eixo X saindo da loja, o eixo Y na direção longitudinal e o eixo Z nessa direção radial. Esse sistema de referência é importante para a gente definir muito bem o tensor das tensões e quais são as direções e quais são os planos que estão agindo as tensões normais e as tensões de desalinhamento, respectivamente. O meu interesse é calcular o estado de tensões em um ponto P, aqui numa posição dada na coordenada X igual a zero, Y igual a L sobre 2, ou seja, isso aqui está bem na metade do eixo, e a posição Z em D sobre 2, que dá exatamente o raio. Então para eu fazer isso, eu preciso saber quais são os esforços aplicados. Eu tenho dois esforços que estão sendo aplicados aqui que são conhecidos. O primeiro esforço é uma força axial, uma carga axial F, agindo na direção longitudinal. Essa carga axial F conhecida é uma força de compressão, e além dessa força, eu tenho também agindo um torque, nesse sentido aqui da minha mão, agindo ao longo do eixo Y. Esses dois esforços vão causar tensões. Que tipo de tensão que eu tenho? Vamos começar com a carga axial. Essa carga axial F, ela causa uma tensão normal, F. Essa tensão normal, ela é definida como sendo sigma, a letra grega sigma, e ela está na direção Y. Por que ela está na direção Y? Porque a força F age na direção longitudinal. Essa tensão normal, ela é calculada como sendo força sobre área. Importante a gente ver que essa força tem que ser negativo, por quê? Porque essa carga axial, ela é de compressão, e o negativo porque a força F está agindo contrária ao sentido de Y. Lembrando que Y é positivo vindo para cá, e a força F está comprimindo, então é negativo. Força sobre área, isso é força. A área é a área da secção transversal, é uma secção circular aqui, que é uma área circular, então é dado por πd² dividido por 4, e isso vai dar menos 4F dividido por πd². Se eu tivesse aqui as unidades, o valor numérico da força F da geometria, e as unidades no SI, isso aqui seria em Nm². Normalmente, como essa força são valores altos, e os diâmetros são valores pequenos, isso dá em Nm², e são valores bem altos. Então, para a gente escrever isso aqui em uma escala legal, se usa mega, e se usa bastante a ideia de a gente usar a unidade de Pascal. Então, mega Pascal, essa tensão normal na direção Y é medida em mega Pascal. Bem, o segundo esforço que eu tenho agindo aí é um esforço de cisalhamento. Esse esforço de cisalhamento é causado pelo torque T. Então, eu tenho uma tensão de cisalhamento causada pelo torque T. Para eu escrever essa tensão de cisalhamento, é interessante a gente ver uma projeção desse eixo visto pela frente, para a gente ver o que está acontecendo fisicamente. Então, eu vou desenhar aqui e fazer simplesmente uma vista frontal desse eixo. Tem o eixo aqui, tem o eixo X e o eixo Z. E eu estou analisando as tensões agindo no ponto P aqui. Essas tensões nesse ponto P, desses elementos, é causado por esse torque. Então, eu tenho aqui um torque, desculpa, uma tensão de cisalhamento. Essa tensão de cisalhamento é causada por esse torque. E esse torque que está aqui, o que ele faz no ponto P? Ele basicamente é um torque que está agindo ao longo do eixo longitudinal, ou seja, ao longo do eixo Y. E o que ele faz com o ponto P? Ele arrasta o ponto P para o sentido de X, para o sentido positivo de X. Então, é um Tau YX. Então, ele age, essa tensão de cisalhamento aqui, ela está agindo no plano YX, se a gente enxergar através de um estado plano de tensões. Então, Tau YX é igual a Tau XY. Por que isso? Porque o tensor das tensões, nesse exemplo, ele é simétrico. E essa tensão de cisalhamento, como ela é causada por torque, é uma expressão dada por TCJ. Onde você arrumou essa expressão? Isso aqui, basicamente, você estudou em detalhes no curso de resistências materiais 1, no curso que você fez no semestre passado, onde você viu tensão de cisalhamento causada por torque. Quem é esse C? Esse C, basicamente, é essa distância que eu tenho aqui. Essa distância que eu tenho desse ponto é esse. Então, esse C é D sobre 2. E esse J? Bem, esse J está aqui. É um dado fornecido, é um dado geométrico. Ele representa o momento de inércia polar. Isso aqui você estudou lá durante o seu curso de estática. Lá no segundo ano, você aprendeu o momento de inércia diária, o momento de inércia polar de várias figuras geométricas. O momento de inércia polar de um eixo circular é πd⁴ dividido por 32. Isso aqui, normalmente, é medido em metro⁴, em metro⁴, ou milímetro⁴, depende das unidades que você está utilizando. Então, essa aqui é a tensão de cisalhamento. Se eu fizer essas contas, então, vai dar o torque T, que é conhecido, o C é D sobre 2, dividido por πd⁴, dividido por 32. Então, eu tenho aqui que a tensão tal yx será 16tπd³, 16tπd³, também medido em megapascal. Isso aqui também é medido em megapascal. Então, esta é a sua tensão de cisalhamento agindo no plano yx, que é a tensão de cisalhamento causada pelo torque T aplicado. Então, essas são as duas tensões que eu tenho agindo nesse ponto P. Agora, o que eu preciso é descrever isso aqui na forma de um tensor. Para isso, eu vou descrever isso aqui numa forma matricial. então, eu vou apagar aqui para a gente conseguir escrever isso aqui. Então, o tensor das tensões que eu vou calcular é uma matriz agindo nesse ponto P. e esse cara é descrito por uma matriz dado na diagonal por σx, σy, σz, fora da diagonal tal xy, tal xz, tal xy, tal zy, tal xz, tal zy. Esse é o tensor das tensões no ponto P. Note que vários desses caras aqui são zero. Por quê? Porque eu só tenho tensão normal na direção y e só tenho tensão de cisalhamento no plano yx. Então, daqui de cara, eu tenho que σx, σz vão ser nulos, tal xz, tal zy, também vão ser nulos e tal zy, tal xz também vão ser nulos. Então, o meu tensor das tensões agindo nesse ponto P exatamente eu só tenho σy dado por essa expressão e o tal xy dado por essa expressão aqui. A gente note que a última linha e a última coluna são nulos. Isso aqui caracteriza um estado plano de tensões. Caracteriza um estado plano de tensões. É possível a gente representar isso aqui através de uma figurinha bem simples no plano xy. Então, no plano xy, quem eu tenho? Eu tenho uma tensão σy, opa, uma tensão σy que vai ser uma tensão de compressão, vai estar comprimindo, σy está aqui, dado por essa expressão. E eu tenho quem aqui? tenho um tal xy. Tenho um tal xy. Então, esse é o estado de tensões que eu tenho agindo no ponto P dado pela tensão normal e a tensão desses elementos. Agora, o que eu preciso saber é o seguinte, no ponto P passam infinitos planos no ponto P. Tem um plano de tal forma que eu diagonalizo esse tensor, ou seja, que eu só tenho as tensões principais, onde eu só tenho as tensões principais. Para eu calcular quem é esse camarada, para eu calcular quem é esse camarada, eu vou precisar resolver um problema de alto valor. Na verdade, tem duas formas de fazer isso. Eu posso ou resolver um problema de alto valor ou resolver um segundo de morro. Aqui, eu vou fazer resolvendo um problema de alto valor. Então, o que eu vou fazer com isso? Eu vou encontrar como eu rotaciono esse camaradinho aqui, esse quadradinho aqui, de tal forma para encontrar essas tensões principais. Então, eu vou fazer isso resolvendo um problema de alto valor. Então, para eu resolver e para encontrar as tensões principais, eu vou resolver um problema de alto valor. Então, eu vou encontrar e fazer o cálculo das tensões principais. Como eu vou fazer isso? resolvendo o seguinte problema. Resolvendo o determinante do tensor das tensões do ponto P menos 1 λ a matriz identidade 3 por 3 esse determinante igual a zero. Se eu resolver isso aqui, eu vou ter uma equação algébrica, uma equação característica, um polinômio de ordem 13 e eu vou encontrar três raízes que são as três tensões principais. σ1, σ2 e σ3 que eu posso ordenar da máxima intermediária e mínima. Resolvendo isso, então, eu vou ter o seguinte determinante. menos λ, na primeira linha aqui, menos λ, 16t, πd³, 0, 16t, πd³, menos λ, menos 4f, πd², 0, 0, 0, menos λ, igual a zero. Se eu resolver esse determinante, como é que a gente resolve esse determinante? A gente pode resolver pegando a última, a primeira coluna aqui e escrevendo novamente, πd³, 0, 16t, πd³, πd³, menos λ, menos 4f, πd², 0, todo esse determinante igual a zero. Então, eu faço aqui a diagonal nesse sentido, menos a diagonal nesse sentido contrário aqui, eu vou encontrar uma equação característica. Essa equação característica que eu vou ter vai ser dada da seguinte forma. Eu vou ter uma equação característica, essa equação característica vai ser λ, λ, λ², mais 4fπd²λ, menos 256π², d⁶, igual a zero. Daqui, eu tenho que eu tiro uma raiz, uma das raízes é λ igual a zero, e a outra raiz que eu tenho, λ1, λ2, que eu posso calcular por Bhaskara resolvendo essa equação de grau 2 aqui, esse polinômio de grau 2 aqui. Então, calculando isso daí, σ1, que é a minha tensão máxima, σ2, que é a minha tensão intermediária, e σ3, que é a minha tensão mínima. Certo? Vou ter σ1, σ2 e σ3, que é a minha tensão mínima. A tensão máxima, de tração que eu vou ter nesse caso, da solução desse camarada aqui, dessa equação característica, vai ser 2πd² menos f mais raiz de f² mais 64t², d². σ2 intermediário é 0, e σ3, a tensão normal mínima, a tensão que eu vou ter mínima aqui, é menos 2πd², opa, mais f, mais raiz de f² mais 64t², d². Então, essas aqui são as tensões principais que eu vou ter para esse problema. Então, eu vou ter um tensorzinho, basicamente, que vai ser uma matriz diagonal, tendo na diagonal σ1, σ2 e σ3. É interessante a gente ver que, se eu somar σ1 mais σ2 mais σ3, vai dar exatamente, exatamente, quem é σy. por quê? Porque o tensor das tensões tem uma invariância, o traço dele é o mesmo, a soma da diagonal do tensor no ponto P com as tensões principais tem que dar a mesma, é uma invariante, uma característica que eu tenho nesse problema. Então, essas aqui são as tensões máximas, intermediárias e mínimas. Também posso fazer a seguinte brincadeira, também posso calcular a máxima tensão desse exalhamento tal máximo vai ser simplesmente σ1 menos σ3 dividido por 2, ou seja, é a tensão principal máxima menos a tensão principal mínima dividido por 2. Se você fizer esse cálculo aqui, você vai encontrar 2 πd ao quadrado raiz de f ao quadrado mais 64 t ao quadrado d ao quadrado. Então, essa aqui é a máxima tensão desse exalhamento que eu calculo a partir de σ1 e σ3 que são a tensão máxima e a tensão mínima que vem do problema de alto valor que você resolve. Certo? Com isso, a gente termina esse exemplo. É um exemplo bem simples, mas bem ilustrativo de como se faz nas tensões. Eu espero nas próximas aulas resolver mais exemplos dessa forma onde a questão vai ser a sistemática de resolução é praticamente a mesma. A gente precisa, primeiro, reconhecer bem a geometria, definir bem o sistema de referência, reconhecer quem são os esforços aplicados, reconhecer o que esses esforços aplicados causam na estrutura, no ponto que você está analisando, porque uma questão também importante é a seguinte, se você mudar o ponto na estrutura, você muda o estado de tensões. O estado de tensões ele não é, ele pode ser uniforme. Nesse caso, em qualquer ponto aqui da superfície, ele é uniforme, mas numa estrutura, dependendo do carregamento que você tem, se você muda o ponto, você muda o estado de tensões, você muda se aquele esforço está causando tensão normal ou tensão de desalhamento. Lembrando sempre, tensões normais são causadas por cargas axiais, que podem ser forças de tração ou forças de compressão. E torques causam tensões desse desalhamento. Outro esforço que causa tensão normal são os esforços de flexão, os esforços de momento fletor aplicado numa estrutura, que pode ser proveniente tanto do carregamento quanto de esforços aplicados, que podem causar flexão e consequentemente causar tensão normal. Além disso, eu posso ter tensão normal causada por cargas axiais, como é esse exemplo, que pode ser tração ou compressão. E no caso de tensão de desalhamento, eu posso ter tensão de desalhamento causada ou por torque, momento torçor, ou causada por força cortante. Então, nas próximas aulas, eu vou fazer basicamente exemplos mostrando isso, mostrando essas questões em outras estruturas. Então, aguardo vocês. Qualquer dúvida, pode entrar em contato ou fazer algum comentário no vídeo. Certo? Obrigado, até mais!